Arrocheza Olha ela aí, toda malhada, tá topzando e pop na noitada Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na esgordinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás de tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na esgordinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás de tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Ignorei a coitadinha, ficou num canto na vontade Já tava me apaixonando, ai meu Deus, tu não vale Nem um ano se passou, vê minha melhor cantada Olha ela aí, toda malhada, tá topzando e pop na noitada Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na esgordinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás de tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na esgordinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás de tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho, que dá tanta volta Cheguei na esgordinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás de tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho, que dá tanta volta